10 prisioneiros de guerra de países como Estados Unidos e Reino Unido foram transferidos para a Arábia Saudita nesta quarta-feira. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores Saudita, o envio dos militares faz parte de uma troca entre a Rússia e a Ucrânia. Os prisioneiros, que também vêm da Suécia, Marrocos e Croácia, chegaram a Riad vindos da Rússia. Autoridades sauditas afirmaram em nota que estão facilitando os procedimentos para seu retorno seguro aos seus respectivos países. O documento indica que a medida segue os esforços do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman para continuar seu compromisso com as iniciativas humanitárias na crise entre a Rússia e a Ucrânia. Também nesta quarta, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a libertação de 215 prisioneiros de guerra, entre eles os líderes da defesa da Siderúrgica Azovstal, na cidade de Mariupol, símbolo da resistência e invasão. Pelo lado russo, Kiev afirmou que foram enviados 55 presos, entre eles um ex-deputado ucraniano próximo a Vladimir Putin, acusado de alta traição no país.